E você pensa que é fácil? É só dar partida no motorhome e pegar a estrada? Todo dia antes de sairmos de manhã, precisamos conferir e preparar o nosso mamute. Os oldão confere o óleo, a água do radiador e os pneus. E enquanto isso, eu vou guardando as coisas da casa e travando as portas, as gavetas, pra que as panelas não saiam voando no caminho. Ventilador ligado e cinto ajustado. E usem cinto, crianças! E agora é só aproveitar. E o Farpa já está no seu lugar preferido. Que dia lindo! Ixi, obras na pista. Bom, vamos passar rapidinho pra acabar logo que a ponte é estreita. E a Nina adora tirar um cochilo na estrada, mas quem não gosta?